Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo de urbanização geral. Vamos fazer essas duas últimas questões, essas duas últimas aqui que são discursivas. Então galera, olha só, as 10 maiores cidades do mundo em 1990 e uma projeção para 2030. Antes da gente analisar, eu queria aproveitar essa temática para apresentar para vocês uma reflexão que algumas questões gostam de se valer também. Aqui a gente está falando, a primeiro momento, o olhar dos anos 90, ou seja, a última década do século XX. Eu queria chamá-los para um comparativo em relação à virada do século XIX para o século XX, para a gente poder fazer esse comparativo. Quando a gente fala sobre os grandes aglomerados urbanos, na virada do século XIX para o século XX, a gente está se referindo principalmente às cidades, principalmente, obviamente que não somente, às grandes cidades industriais dos países centrais, ou seja, aqueles que iniciaram o seu processo de industrialização ligados à primeira e ou à segunda revolução industrial. Então a gente está falando de trechos da Europa, a gente está falando dos Estados Unidos, do Japão, principalmente. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, para Nova York. Nova York, que já ali, no finalzinho do século XIX, início do século XX, já estava superando Londres, já superava Londres em alguns aspectos, como em termos de população, em termos populacionais, Nova York superando Londres, superando inclusive em termos de volume financeiro comercializado. Então a gente tem alguns aspectos bem importantes. Quando a gente chega no século XIX, ou perdão, no final do século XX, o que a gente pode perceber? Que nós temos um número significativo de aglomerados não de países centrais, mas sobretudo de países emergentes com grande destaque para a Ásia e para alguns países fora, como no caso latino-americanos, como no caso do México e do Brasil. Tudo bem? Agora reparem nessa tendência. Um conceito que começa a ser utilizado com bastante força nos anos 90 é o conceito de megacidades. O que significa megacidades mesmo? São aqueles aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes. O que eu falei para vocês? Qual é a tendência apresentada por essas megacidades? O maior número de megacidades se dá, se concentra, no mundo subdesenvolvido. Sobretudo na Ásia, com grande destaque para porções do sul e do sudeste asiático. Muitos vestibulares, muitas questões, concursos, vão tentar levá-los ao equívoco, naquela confusão que é comum de acontecer entre o conceito de megacidades com de cidades globais. Quando a gente fala de megacidades, como a gente pode perceber pela própria definição, é uma caracterização quantitativa. 10 milhões ou mais de habitantes. Aqui eu não estou podendo analisar as condições de vida dessa população. O que está por trás desse desenvolvimento urbano? O planejamento, a estruturação, as políticas públicas, a qualidade de vida, o grau de influência, a oferta de infraestrutura. Agora, quando a gente fala sobre o conceito de cidades globais, a gente está analisando que é um processo fruto da nova dinâmica, da dinâmica atual do capitalismo, aquela dinâmica que começa a ganhar corpo no pós Segunda Guerra Mundial, numa lógica de mundialização, numa lógica de globalização, a terceira revolução industrial, criando, através de uma grande evolução dos meios de comunicação, uma grande conexão entre as cidades, a criação de uma rede planetária de cidades. E os nós dessa rede são justamente as cidades globais, a que ocupa a hierarquia urbana dessa rede mundial. Como eu disse para vocês, a ONU classifica as cidades globais em três níveis. O nível, alfabeto e gama. Então, reparem que a gente está falando de uma análise qualitativa. São as cidades que apresentam forte influência em aspectos políticos, aspectos econômicos, produtivos, financeiros, tecnológicos, culturais. Obviamente, uma cidade pode ter mais de um elemento de atração, tecnológico, produtivo, cultural, econômico, político, econômico. Então, é muito comum que os alunos sejam levados a esse equívoco. Falando do Brasil, a gente já temos apenas um único, uma única cidade que é classificada como megacidade, que é São Paulo. Que tem ali 12 milhões de habitantes. Está legal? Ou seja, tem 10 ou mais milhões de habitantes e é uma megacidade. Muitos acham que Rio de Janeiro também é. Na verdade, não. Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes. Agora, quando a gente fala de cidades globais, nós temos dois representantes. São Paulo e Rio de Janeiro. Então, sempre essas revisões são importantes. O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países do mundo. Na tabela, mostram-se dados passados e projeções. Então, a gente está falando dos anos 90 e a gente está falando de projeções referentes ao ano 2030, a década de 2030. De ocorrência no mundo desse tipo específico de aglomeração urbana. Aglomerações com 10 milhões ou mais de habitantes. Comparando as duas colunas, identifique uma tendência na distribuição espacial das megacidades do mundo. Olha só, gente. Reparem. Olha, por exemplo, as cidades aqui dos países centrais. Nós temos uma. Tudo bem? Nós temos duas. Duas. Perceberam? Então, nós temos aqui um grande predomínio de megacidades no mundo subdesenvolvido, sobretudo em áreas emergentes. Agora, olha a grande concentração de cidades asiáticas. Olha só, por exemplo, Tóquio, embora seja de um país desenvolvido, que é o Japão, também é asiático. Olha, Índia, China, Índia. Aqui, olha, a BRG Pequim é China, né? Está errado aqui na questão, tá? Bangladesh, uma das fraturas ali do processo de independência da Índia, naquele contexto a partir de 1947, de uma área, uma gigantesca área colonial inglesa. Olha, Paquistão, certo? Que é uma outra fratura também da fragmentação da independência da Índia, né? E sua fragmentação. Olha, África e país latino-americano. Então, olha o predomínio de megacidades na Ásia. Então, por aqui, você pode perceber que são dois importantes destaques. O grande predomínio de cidades em países subdesenvolvidos, sobretudo países subdesenvolvidos emergentes, tá legal? E um grande predomínio de cidades, de megacidades asiáticas, no continente asiático. Tá claro pra vocês, meus amores? Tá claro? O entendimento da questão tá show aí, gente? Beleza? Podemos continuar, então? Olha só. Observe o esquema baixo. Nós temos aqui o antes e o depois sendo destacado. Eu queria chamar a atenção e voltar um pouquinho aqui pra vocês. Para o tópico 2, se vocês quiserem voltar também na apostila, show de bola. Tá? Se quiserem voltar na apostila aí, também. Dá uma olhada, por favor, nesse esquema aqui, ó. Vê se não é um esquema próximo, um pouco mais complexo, né? Do que aquele esquema apresentado, mas muito próximo. O entendimento, a interpretação é a mesma. Do esquema apresentado na questão número 15. O que que nós temos, né? Um processo de expansão urbana. E essa expansão urbana vai ser entendida por vários aspectos. Entre eles, né? Uma disputa do saldo urbano. O maior crescimento, o maior número, né? Um crescimento populacional nas áreas urbanas. Uma expansão da infraestrutura, do aparato urbano. Que vai levando essa expansão horizontal a formar o quê? Áreas integradas. Uma grande mancha urbana. Formando uma grande área contígua. Integrando, né? Territórios, ou seja, ultrapassando os limites funcionais. Os limites político-administrativos dos municípios. Dentro de um olhar aéreo, você não consegue perceber aonde começa e onde termina um determinado município. Ou seja, os limites, né? São confundidos com a própria integração de infraestrutura. Uma das grandes características de uma região metropolitana, que é uma área, né? De forte integração, de forte interdependência, de forte conexão entre a metrópole principal e os municípios adjacentes, é justamente a formação de uma área contígua. Uma área conurbada. Uma área de grande expansão da mancha. Urbana, com oferta, né? E a integração de serviços, de infraestrutura, transporte, comunicação, atendimento hospitalar, médico hospitalar, infraestrutura educacional. Tá legal? Então, reparem, né? Que a questão é muito próxima. Voltando aqui pra questão número 15, a gente vai perceber isso. Então, antes, né? Nós temos áreas não ocupadas, vazios, urbanos. Tudo bem? Repare que, num segundo momento, o que nós tivemos? Um crescimento de A e de B, e, consequentemente, nós tivemos uma área integrada, uma área contígua. Tudo bem? Que é justamente essa expressa aqui pela questão do C. Repare que o crescimento urbano levou a isso. Tudo bem? Esse C aqui é uma área conurbada, é uma área contígua. Tá legal? Então, tá aqui, ó. Cite e explique uma consequência socioeconômica originária a partir do crescimento desordenado das áreas A e B. O que que acontece? Se a pergunta não tem esse desordenado, o leque de opções era maior. Mas a questão quer que você fale justamente pro crescimento desordenado. Ou seja, a questão quer que você cite e explique problemáticas socioeconômicas, de uma lógica de crescimento urbano com baixo planejamento, com planejamento aquém. Então, vocês podem falar sobre a questão da moradia, áreas de moradia com infraestrutura precária, muitas delas sem o atendimento de rede de esgoto, de rede de água, de coleta de lixo regulares, infraestrutura sanitária adequada, acessibilidade nem sempre condizente com a necessidade da população, a oferta de serviços públicos, como, por exemplo, escola, como, por exemplo, hospitais, postos de saúde, segurança, oferta cultural. Certo? Em muitos casos, nós temos a lógica de segregação sócio-espacial. Tudo bem? A gente pode falar sobre as problemáticas relacionadas à violência, tudo bem? Certo? A gente pode falar da questão do emprego, do desemprego, do trabalho informal. Tudo bem? São todas consequências de um crescimento econômico desordenado, inclusive um caos no trânsito. Tudo bem? Então, vocês podem se dedicar a citar e explicar determinadas consequências socioeconômicas ligadas à questão da moradia, à questão do emprego, à questão da violência, à questão do fluxo, da questão dos transportes. Tranquilo? A questão da segregação sócio-espacial. São aspectos que nós analisamos que vocês vão jogar aqui. Então, o grande detalhe aqui é o desordenado. Tá bom? É o desordenado. O item B está pedindo o seguinte, cite um fator responsável pela expansão das áreas adensadas. Ou seja, cite um fator responsável por isso aqui, pelo crescimento urbano que leva, entre outros aspectos, tem como resultado, como consequência, entre outros aspectos. Ou pode ter a formação de uma área contígua, de uma área conurbada. O que você pode perceber? O grande fluxo migratório, o grande crescimento do número de indivíduos em uma determinada área urbana, fruto de um êxodo rural que continua a caracterizar algumas regiões. Ao mesmo tempo, uma disputa pelo solo urbano, aumentando o processo especulativo, aumentando a dificuldade de ter acesso ao solo urbano, aluguéis elevados, valor de moradinhas muito caras, políticas públicas negligentes que vão levando a isso. Então, você vai percebendo que áreas progressivamente nas franjas urbanas vão sendo ampliadas, vão sendo integradas a partir do avanço de concreto, a partir do avanço de asfalto, a partir de avanço de infraestrutura, de transporte, avanço de construções como prédios, como estruturas variadas, tá legal? Levando a esse processo de expansão, tudo bem? gerando uma grande integração, um grande adensamento populacional, ou seja, são áreas com densidade demográfica bem elevada, tá? Se a gente pegar, por exemplo, os municípios com mais de um milhão de habitantes, fora das capitais, a gente pode pegar, por exemplo, aqui no estado do Rio, São Gonçalo. São Gonçalo é um exemplo clássico desse grande adensamento, populacional, e em muitos aspectos, olha só, um crescimento desordenado. A gente pode pegar, aqui próximo a gente, como um grande exemplo, tá legal? Uma área de grande adensamento populacional, inclusive muitos indivíduos passam a morar em São Gonçalo, mas a trabalhar em municípios como Niterói, Rio de Janeiro, né? Você pode fazer aquela relação com a intensificação da migração pendular, né? Horas e horas e horas e horas sendo gastas no transporte, no deslocamento, casa-trabalho, casa-escola e no retorno, obviamente. E todas as problemáticas, assim, obviamente que a questão que a gente vai pedindo isso, não diretamente, mas é bom pra gente analisar todas as problemáticas econômicas envolvidas, todas as problemáticas sociais envolvidas, todas as problemáticas ambientais envolvidas, tá? Então, tudo isso aí é extremamente importante, tá certo? Gente, deu pra entender o que a questão esperava de vocês? Certo? De novo, eu voltei ao tópico 2, aquela parte ali onde nós temos o resumo, né? Sobre os principais conceitos urbanos. Tá claro? A gente precisa sempre recorrer. No próximo capítulo, vocês vão perceber que a mesma coisa vai acontecer, tá certo? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, é isso. a gente tem que ver a gente tem que ver a gente tem que ver